Música Uma imensa tempestade de areia atingiu o Egito e engoliu o canal de Suez. Imagens impressionantes mostram a dimensão do fenômeno. A tempestade foi registrada na capital de Cairo e também no canal de Suez. Dois portos do Mar Vermelho foram fechados como resultado da força da natureza. Uma pessoa perdeu a vida e cinco foram hospitalizadas depois que um outdoor caiu na ponte 6 de outubro por conta da ventania. A tempestade destruiu quatro veículos e o trânsito ficou congestionado na passagem. As regiões do deserto ocidental, entre a costa mediterrânea, ficaram com os céus cobertos por uma nuvem de areia. Este fenômeno é resultado de depressões térmicas e ventos que carregam areia, comuns na primavera do país. Esse fenômeno é comum no país entre a primavera e o início do verão, mas em intensidades bem menores. Em imagens impressionantes, é possível ver o canal de Suez coberto por uma nuvem de areia. As temperaturas na região podem chegar a 40 graus Celsius nos próximos dias. Segundo a EMA, autoridade meteorológica do Egito, uma onda de calor acompanhou a tempestade e pode agravar problemas de saúde como sinusites e alergias. Os moradores foram aconselhados a evitar contato direto com a luz solar e a utilizar máscaras ao saírem de casa. Segundo as autoridades, essa foi uma das mais fortes tempestades de areia já vistas no país. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.